Ontem, eu ouvi você falando que me amava Que esse sentimento nunca se acabava Que seria para sempre o nosso amor Hoje, já ouvi você dizer Que vai embora, que cansou de estar comigo E agora, pede sério que eu lhe esqueça Por favor, hoje, já ouvi você dizer Que vai embora, que cansou de estar comigo E agora, pede sério Que eu lhe esqueça, por favor Ontem Entre nós era alegria, sabe? Hoje, hoje é resta apenas as lembranças do que vivemos ontem E amanhã, meu Deus, o que será da gente? Ontem Nós colhemos tantas rosas coloridas Enfeitamos o jardim das nossas vidas E regamos cada planta do jardim Hoje, as nascentes desse amor Se esvaziaram As rosas coloridas já secaram O que havia de bonito Teve fim Hoje, as nascentes desse amor Se esvaziaram Se esvaziaram As rosas coloridas já murcharam E o que tinha de bonito Teve fim Ontem Eu estive nos seus braços Eu estive nos seus braços todo dia Dividindo com você Minha alegria Você foi a minha atriz Eu fui seu fã O amor É um filme que começa E que termina Eu vou guardar você aqui Minha menina Para sempre Ontem Hoje E amanhã Para sempre É um filme que começa E que termina Eu vou guardar você aqui Minha menina Para sempre Ontem Hoje E amanhã E amanhã E amanhã E amanhã